E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Se você é um pinguim, já deixa um like aí. Se não é um pinguim, se inscreve para ver a um. Porque, galera, é o seguinte, o vídeo de hoje está muito épico mesmo. É vídeo de Slime Ranch, eu sei que vocês adoram. Então, contribua deixando o seu like, beleza? Gente, é o seguinte. Hoje eu vou estar fazendo algumas fusões, que foi a única coisa, basicamente, que eu não fiz de tudo da atualização. Vocês sabem que assim que lança a atualização, eu jogo aqui, trago para o canal ela para vocês e eu faço tudo. E realmente eu fiz tudo. E não é que isso não seja uma coisa para fazer. Isso fazendo ou não fazendo, não é um objetivo, digamos por assim dizer. Mas eu sei que é interessante porque está bem bonito as fusões aí, ok? Então, eu fiz um vídeo mostrando para vocês a fusão. Vão no canal aí que está, é um dos vídeos mais recentes, ok? E hoje eu vou fazer fusões no estilo secreto. Vamos lá, galera. As fusões que eu vou fazer vai ser a seguinte. Eu vou fazer o Hunter com o Boom. Então, para adiantar o processo, para eu não precisar procurar um Hunter com o Boom, eu vou pegar o Slime aqui em suas fazendinhas, em suas currais, perdão, porque tem três de cada. E depois eu pego um outro novo. É bom até que esses daqui vão ficar alimentados, diferente desse, que às vezes fica com fome. Então, o Hunter mais o Boom, ok? Essa vai ser a nossa primeira fusão. Belezinha, galera? E eu quero que vocês façam o quê? Eu quero que vocês comentem fusões que vocês acharam legal no vídeo lá, que vocês têm que assistir para vocês verem as fusões. Eu mostrei todas numa imagem que tem. Então, comentem para eu saber qual que é, ok? Segundo, galera, eu vou fazer a fusão do Rage mais o Quanto. Então, já vamos pegar o Rage aqui. O Slime de radiação que está bem feliz. E vamos pegar o Quanto. E aí, como a gente está com o máximo de slot, a gente vai lá no lugar fazer a fusão para ver o que vai dar. Beleza? Tem o Quanto aqui. Até bom, o Quanto só fica fugindo. Não que com a fusão agora ele não fuja, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Vamos lá agora, galera, na nossa... O panel aqui é na nossa nova fazenda. Pegar, a gente tem bastante dinheiro, então a gente vai fazer o curral, colocar tudo lá. E só, mano, vamos ver como que são essas fusões. Belezinha? Tem diversos lugares aqui, ó. Tudo vazio. Vocês sabem que eu fiz algumas plantações. Então, vamos começar aqui com as fusões, ok? Vamos lá, curral, ó. Vamos secar alta. Caixa de música. Rede aérea. Beleza? Escudo solar não, porque vai ficar preto e aqui não precisa, o sol não vem aqui, tá? Para o slime devagar lume. Coletor de plosh e autoalimentador. Beleza? Nem fez cosquinha na gente, beleza? Então, galera, o seguinte. Eu vou pegar esse slime e vou jogar aqui dentro. E a gente precisa jogar o slime boom aqui dentro. Aí dá um plosh para qualquer um dos dois, de um ou outro, e ele vai gerar bastante coisa, ok? Vamos para o segundo curral aqui. Eu vou mostrar para vocês tudo de vez, então esperem um pouco, ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Não tem mais curral. Se não tiver mais curral, vou ter que excluir um desses aqui. Beleza? Ah, não. Não está com a plantação aqui. Eu confundi. Então, vamos lá. Curral. Cerca alta, caixa de música, rede aérea, coletor de plosh e autoalimentador. Vamos jogar aqui o rage, beleza? Mais o quanto. Agora a gente precisa de plosh. Eu esqueci. Eu vou pegar a comida. Deixa eu ver aqui, ó. Legume aqui. Legume ou fruta. E aqui, carne. O problema é esse daqui. Carne, carne. Ok. Não é problema, na verdade. Então, vamos lá. Legume, fruta e carne, carne. E aí já é o suficiente, ok? Vamos aqui. E aí depois vamos aproveitar para pegar mais fusões também. Mas vamos pegar antes legume, legume, carne e carne. Vamos pegar daqui já. Não, daqui não. Daqui. Deixa aí, cara. Deixa aí para esses slimes. Porque a gente já tem bastante fruta. Então, é legume que a gente precisa. É fruta que a gente precisa. É carne que a gente precisa. Tem tudo aqui, galera. Tudo bem bonitinho. Tá bom? Primeiro vamos pegar aqui as leguminosas. Tem mais de 300. Então, cara. Vamos encher isso daqui, galera. Vamos encher isso daqui para ficar bem legal, beleza? Eu não sei se eu deveria ter pegado o coletor de plosh. Porque eu fico por lá e aí eu faço fusão. Está bem tranquilo. Não tem problema, ok? Em relação a galinha, cara. Deixa eu ver aqui. Caraca, hein? Os drones não estão funcionando para pegar galinha. Nossa, está sem água, né, cara? Deixa eu ir lá para a gente conseguir botar eles para trabalhar para a próxima vez ter um pouco mais de galinha, certo? Agora é mais fácil. Vai de 5 em 5. Carrega com muito mais facilidade. E eu vou aproveitar para jogar aqui neles dois também. Porque eles dois precisam trabalhar. Pegar bastante plosh aí. Bastante fruta, na verdade, legume. E aqui, ó. A gente pega algumas galinhas. Já é o suficiente, claro. Não vamos precisar... Não vamos precisar ir muito além disso, né? Aqui mesmo já é um... O próprio coletor de galinha. Olha quantas, cara. Então é bem tranquilo. Mas óbvio que a gente precisa colocar o drone para trabalhar, né, cara? É a maneira mais tranquila, por assim dizer, de pegar. A maneira automática que existe de pegar galinha até então, beleza? Então essas 17 aqui, olha aqui. Mais três. Essas 20 já é mais que o suficiente. Então... Vamos lá, beleza? Aproveitando, já vou pegar mais outro. É... O gatinho e o derviste. Então vamos lá pegar o gatinho aqui, ó. Vamos cá, gatinho. Beleza? E o derviste. Ok? É o torvelinho aqui, né? E vamos lá. Esse é o torvelinho. Esse daqui é o... É o derviste, aquele no inglês, né? Derviste. Esse daqui é o tango. E o outro é o mosaico. Então tá certo. Só foi para ver se é o derviste mesmo, que eu já não lembro, né? Tá. Vamos lá. Nesse novo mundo. Vamos colocar mais um slimezinho, beleza? Sem muitos problemas. Mais um curral aqui, ó. Maravilhoso. Nossa, que maneiro. Ó. Curral. Certo. Cerca alta. Caixa de música. Eu vou colocar só o coletor. Só o autoalimentador. Dessa vez, tá? E aí vamos jogar o slime tigrado e slime torvelinho. É, o slime torvelinho come fruta. Mas esse daqui come carne. Então come aí, ó. Ele vai comer. E aí vai gerar, tá? O slime. E aí a gente pode jogar qualquer um dos dois slimes que vai formar. Vamos esperar aí, galera. Para ver se ele vai comer, como que é. Vai lá, meu filho. Come lá que... Quero ver como que é essa fusão. Isso. Vai lá comer. Vai. Galera, olha isso, galera. Olha que fusão, cara. Sensacional, galera. É o famoso... Olha isso, cara. Não dá, galera. É realmente muito bonito. E agora ele vai ter que comer a galinha, ó. Comer a galinha para gerar o plot para o slime gatinho comer o plot dele. Para aí ser feito mais uma fusão. E aí já era, né? Não tem o coletor de plot aqui. Então ele vai comer uma hora ou outra, tá? Vamos para os próximos aqui, ó. Aqui ele vai comer fruta e legume. Então vamos dar legume nossos para ele aqui, ó. Bacana. E aí ele vai comer o plot com a hora, né? Vai lá, meu filho. Galera, olha essa fusão. Lefa, por que você escolheu essa fusão? Eu achei essa fusão muito bonito. Eu comentei isso no vídeo. Olha como ele é um branco, cara. Olha aquela aura ali dentro dele. Para mim, realmente, é muito bonito, beleza? Essa é a minha opinião mais sincera, cara. É, de fato, muito, 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 muito bonito mesmo. Bom, isso daqui é fruta e legume. Então a galinha não faz sentido. A gente vai ter que esperar ele ficar com fome para ele comer e gerar uma outra fusão. Então está aí mais uma fusão, tá bom? Agora vamos lá. Esse daqui, ó. Carne, os dois comem carne, né? Então vamos gerar um plot de cada um. Vai comer o plot do outro e ele vai brincar. Vamos lá, vai, meu filho. Vamos ver mais essa fusão. Galera, olha que coisa linda. Calma que ele está estressado, ok? Então calma, ele está estressadão. Vamos esperar ele ficar feliz. Então vamos jogar algumas galinhas aqui, ó. Olha lá. Olha isso, cara. Que coisa linda essa fusão, mano. Olha, galera. Realmente não tem comparação, né? Os slimes normais com esses slimes aí. Com essas skins, né? Por assim dizer. Esses estilos secretos como o próprio Donald decidiu chamar, cara. Eu realmente achei muito bonito, tá? O gatinho, ele tem esse pro-hunter. Ele tem esse problema. Ele fica nervoso, né? Fica nervoso pra caramba. Mas tudo bem. E deixa eu ver aqui agora. Fizemos todas as três. Exatamente fizemos todas as três. Agora a gente vai para uma última fusão. Certo? Uma última fusão. Na verdade, faltam duas. Só que só tem espaço pra mais uma, né? Essa questão, ó. Tem uma aqui, um curral. Dois currais. Tem mais uma aqui. Três. Tem mais uma ali. Quatro. Eu queria fazer cinco fusões nesse vídeo. Deixa eu ver se tem alguma área pra fusão. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui tem a fruta. Eu não sei se pega desse mesmo jeito ou se é diferente. Eu sei que aqui é aquela árvore. Não sei se é só uma de mentirinha. Mas enfim, temos uma árvore aqui de graça. Mas não é um curral, ok? E deixa eu ver se tem mais espaços aqui. Se não tiver, não sei. Eu vou ter que fazer a fusão só fazer mesmo e soltar. Só pra vocês conseguirem ver a magnitude, beleza? Que são essas fusões. Então, vamos lá. Eu vou voltar, ok? Tem mais duas fusões que eu quero fazer. Eu quero fazer o Rage com o Vagalume, beleza? E o Hunter com o Nebula. Então, eu acho que eu vou fazer isso. Vou pegar o Hunter aqui. Mais um Hunter, tá bom? Ou eu já fiz o Hunter com o Nebula? Acho que não, né? Eu fiz o Gatinho com o Nebula. Certo? Não, com o Dervis, na verdade. Perdão. Acho que eu não peguei nenhum. Não, eu peguei um sim. É complicado. Eu acho que o Gatinho com o Nebula ficou bem bonito. Mas eu acho que eu queria fazer o Hunter com o Nebula. E não o Gatinho com o Nebula. Então, eu vou acabar meio que substituindo lá. Pra... Acabar substituindo. Pegando um Slime Gatinho. Não, um Slime Hunter. Tá? E jogando lá com o Nebula. Porque, como eu falei lá no vídeo, as fusões do Nebula, pra mim, são as mais bonitas, né? Vamos ver se vai funcionar aqui, ok? Ó. Vamos ver aqui, ó. Tem o Gatinho com... Eu vou riscar aqui, galera, que eu anotei no papel. Vou riscar, tá? Esse daqui é o Hunter com o Boom. Então, o Hunter com o Boom feito já, ok? Esse daqui é o Red com o Quanto. Red com o Quanto feito também. E esse daqui é o Nebula com o Gatinho. Com o Dervis, né? É o Dervis, o Dervis e o Gatinho, que também tava aqui, tá? É porque o Dervis e o Nebula é a mesma coisa. Por isso que eu confundi. Então, tá aí. Eu vou agora, galera, fazer a nova fusão, então. Vamos lá. É bom que a gente consegue ver aqui, tá? Ó. Não é ele com o Gatinho, não. Tem que ser o Nebula. Cadê o Plosh Nebula? Opa. Ele saiu por aqui por cima, ok? Cadê o Plosh? Pegou aqui? Não tem coletor de Plosh, então ele não gerou Plosh nenhum, cara. Carne e fruta. Come aí, filho. Por favor. Tá, deixa eu ver. É, gente, tem que esperar a boa vontade dele pra comer, né, galera? Ó, deixa ele brincando aí, cara. Aqui não importa muito. Ele tá tentando comer? Come aí, meu filho. É, ele tá fazendo ok. Eu poderia ter pego lá. Mas vamos puxar isso daqui, tá bom? E vamos jogar o Slime Caçador aqui. É bom que a gente aproveita e devolve o gatinho pra lá. E eu vou aproveitar agora e pegar a última fusão mesmo lá também, ok? Que é o Red com o Vagalume. Então vamos colocar o gatinho tigrado no seu devido lugar. Ó, mais um aqui. Cadê? Tem mais outro lá. Maravilha. Sempre é bom ficar reativando os drones aí pra eles trabalhar, né, galera? Pegar Plosh e render dinheiro pra gente. Enfim, é isso. E agora aqui, ó. Eu vou jogar as galinhas. Eu espero que vocês comam tranquilo. Tem cinco galinhas aí, tá? Ó, jogar com o galinha também. E a última fusão, o Red com o Vagalume. Então vamos pegar um Vagalume aqui. Os Vagalumes em si, eles são bem bonitos quando eles estão acesos, tá? O Red com o Vagalume, então. E tem o Hunter com o Nébula, ok? Fizemos o gatinho com o Nébula e agora o Hunter com o Nébula. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Plosh deles ali. Será que tem? Nébula? Cara, não tem um Plosh do Nébula? Fala sério, hein, galera? Tá, deixa eu pegar uma fruta aqui. As frutinhas aqui pra ver se eles... Comem aí, cara. Eles geram algum Plosh pra mim, pra eu conseguir pegar esse Plosh e só fazer a fusão. Porque ali não necessariamente, galera, é um canto pra fazer dinheiro, não. Ali eu só quero mesmo demonstrar pra vocês a fusão. Talvez eu mantenha aqueles Corrais lá, pra mostrar mais fusões futuras, né? Ou talvez eu tire, beleza? Realmente não pensei ainda em como resolver essa situação, ok? Vamos manter aqui. E vamos lá, galera. Eu também não preciso pegar aqui... É... Eu só precisava de um Plosh aqui, ó. Vagalume. Vamos colocar aqui, ó. Será que ele come? Come sim. Só isso que eu precisava. Precisava aqui, ó. Pronto. Aqui já é o suficiente, beleza? Pra fazer o Red com o Vagalume. Eu tenho Plosh de Vagalume e Slime Red. É mais que o suficiente. Então, vamos fazer justamente isso pra gente ver como que vai ser essa fusão. Galera, eu quero que vocês comentem aí, tá? Fusões pra eu fazer no próximo vídeo do Slime Ranger, que vai ser o último. Agora, só realmente na próxima atualização. Beleza? Olha que doideiro isso daqui. Tá. Vamos lá, ó. O Hunter, então, com o Nébula. Certo. Eu não peguei Plosh Nébula, né? Peguei. Aqui, torvelinho. Ai, caraca. Ai, caraca. Isso que é um problema, galera. Como fazer um problema é desse jeito aqui, ó. Gatinho com Hunter. Caraca, mano. Ele é muito forte, esse Slime, hein? Tá. O Nébula realmente... Vamos pôr ali dentro. Vamos colocar pra soltar e aí a gente... Ó, os dois Slimes ali, ó. Bria dos dois Slimes. Quem vence? Tá. E vamos fazer o outro, que seria o Red com o Vagalume. Vamos ver como que fica, ó. Vamos ali, meu filho. Vai lá. Ó, galera. Olha isso. Sem dúvidas, é o mais bonito, tá? De todos. Cara, olha isso, cara. Olha isso. A aura dele é muito linda, galera. É muito linda mesmo. Eu gostaria que vocês comentassem aí, beleza? Qual que foi a fusão que vocês gostaram mais. Comentem aí fusões nos comentários, que vocês gostariam de ver no próximo vídeo, que eu vou fazer um vídeo fusões dos inscritos, beleza? Não mostrei o gatinho com o Nébula, não mostrei o Hunter com o Nébula, que fica muito bonito também, mas fica aí pro próximo vídeo. Eu vou mostrar pra vocês o Hunter com o Nébula, mais a fusão de vocês, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou. Fui. 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 Fui.